Fala aí pessoal, aqui é o Falou Rodrigo e vamos para São Paulo e Água Santa, é as quartas de final do Campeonato Paulista 2023, já tivemos a zebra rolando solta nas quartas do Paulistão, o Corinthians perdeu nos pênaltis ontem depois de empate 1x1 para o Ituano, o Bragantino fez 2x0 no Botafogo e no sábado o Palmeiras venceu o São Bernardo por 1x0. Então, temos aí esse jogo para fechar as quartas de final, quem vencer encara o Bragantino na próxima fase. E é isso aí pessoal, e o São Paulo já saiu jogando, vamos lá, bala rolando, início de partida, vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18, se não for inscrito, seja bem-vindo, inscreva-se agora, para curtir acompanhado todas as emoções do Campeonato Paulista 2023, é o São Paulo e Água Santa no Allianz Parque, é uma corte de São Paulo com o Palmeiras, muita gente estava de olho, olha o Galopo para o gol, bora! Chega e chega bem a equipe do São Paulo, o acordo do São Paulo com o Palmeiras para a utilização do estádio, e se você não for inscrito, peço que você se inscreva aqui no canal para não perder essa reta final do Campeonato Paulista, já temos aí uma semifinal garantida entre Palmeiras e Ituano, time de melhor campanha com o time da quarta melhor campanha, Água Santa e São Paulo, estão aí definindo aí quem vai ser o último semifinalista, tem um todinho, tentou avançar, chega bem, caiu o Paulista, e vem descendo o São Paulo com o Néstor, tem opção pela esquerda, também pela meia, achou o Luciano, Luciano viu o Galopo pedindo, bela bola, chega bem o Rodrigo San na cobertura, consegue ali fazer o corte e sai jogando a equipe da Água Santa, Tiaguinho, domina pela meia, toca para a Cadim, vem na movimentação, Rodrigo San, faz a ligação lá na frente, aí o Natan sobe firme, melhor para a equipe do São Paulo que vem avançando, bela bola para o Luciano, Galopo abriu para o Wellington Rato, chega bem ali Didi na cobertura, é o São Paulo tentando buscar o primeiro gol, ontem a gente viu o Ituano saindo na frente contra o Corinthians, o Corinthians conseguiu empate ainda no primeiro tempo, mas na segunda etapa teve o goleirão Jefferson salvando, teve bola na trave do Yuri aberto, então é aquele negócio, se demore, se o São Paulo demore, o Água Santa pode aproveitar, e olha essa bola para o Luan Dias, sai Rafael do gol, não quis saber de segurar, chegou cortando para ali o goleirão, Nestor topou, bela bola para o Luciano, tentou avançar aqui pela meia, perfeita a cobertura, e vem trabalhando a equipe do Água Santa, vacilou na saída de bola, o Wellington Rato dividiu, pediu falta por ali, pressionou em cima o São Paulo, consegue cortar a zaga da Água Santa, vamos ver essa jogada, Luan Dias, dividiu ali na sequência, chega a meia cobertura do São Paulo, o tempo vai passando por enquanto 0x0, o passe a frente entregou de graça Jackson Mendes, e tenta aproveitar a equipe do Água Santa, e a falta está marcada, falta marcada, falta para a equipe, de Diadema, a Água Santa que conseguiu aí, fazer história nesse campeonato paulista, se classificou pela primeira vez, as quartas de final, garante o vaga na Série D de 2024, vamos ver essa jogada, sobrou Luan Dias, já sabe que está bem ali Jackson Mendes, Bela bola para Beiraldo, vem descendo bem, a equipe do São Paulo contra-ataque preparada, o Galopo está pedindo o dedo da área, vem o toque, olha o Galopo, salvo o goleirão, que defesaça foi essa, insiste o São Paulo, corta a zaga da Água Santa e final, final de primeiro tempo, por enquanto, São Paulo 0, Água Santa também 0. E é isso aí pessoal, e o Água Santa já saiu jogando, vamos lá, bala rolando no início de segundo tempo, é o Água Santa que conseguiu resistir a pressão do São Paulo, e agora tem 45 minutos para buscar a vaga na semifinal, mas o São Paulo também está querendo resolver tudo aí no tempo normal, não deixar para os pênaltis, Luciano Bragalopo, Bela bola aqui com Caio Paulista, que vitiu ali com a defesa e a arbitragem aponta a falta, falta marcada, falta para a equipe do São Paulo, tem Natan na cobrança, tem ali também o Luciano, olha essa bola alçada lá dentro, chegou fechando, cabeçada vai para fora, tem apenas tiro de meta, hoje segunda-feira, além de São Paulo e Água Santa, você também acompanha aqui no canal, a semifinal do Campeonato Carioca, entre Flamengo e Vasco, o que acontece aí um pouco depois da partida aqui entre São Paulo e Água Santa, então acompanha também essa outra partida, semana movimentada, tem Champions League, Copa do Brasil, olha a abertura na esquerda, Gabriel Inocêncio tocou para Luan Dias, é o craque do time, batou para o gol, segura Rafael, então surpreender para ali o goleirão, aí o Rodrigo Nestor, ele domina pela meia, dividiu, Bela bola com o Luciano e o EDC no São Paulo, Cadim perfeito na cobertura com o Luan Dias, adiantou na frente para a Mezenga, Mezenga na direita, avançou todinho, devolveu para a Mezenga, botou na frente, bateu para o gol, Gol, do Água Santa, para fazer o primeiro, para colocar o Água Santa na frente nessa decisão, encaixou o ataque, Bela bola do Tududinho para o Mezenga, a zaga do São Paulo deu mole, um chute forte, sem chances para o goleirão Rafael, é o Água Santa saindo na frente, é a zebra, essa é a zebra azul e branca, zebra de diadema. E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, Rodrigo M18 você tem São Paulo 0, Água Santa 1, É, o São Paulo vai ter que partir para cima, para ir em busca desse resultado, o Luciano abriu para Pablo Maia, tenta pressionar para ali a marcação, teve falta, segundo jogo, Pablo Maia ali de fundo, cruzamento, Calopo! Gol, 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 do São Paulo! Para deixar tudo igual é do artilheiro do Campeonato Paulista, Calopo faz mais um, vibra a torcida do São Paulo aqui no Allianz Parque, é o empate, logo na sequência, para não dar aquela pressão, para não bater aquela dúvida, belo cruzamento ali do Pablo Maia, e a cabeçada do Galopo, para mandar para o fundo do gol! E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, Rodrigo M18 você tem São Paulo 1, Água Santa também 1, e com esse resultado estamos se encaminhando para os pênaltis, tem bola para rolar ainda, por aqui, 75 minutos por enquanto, tudo igual, todinho, clareou, arrisca de longe, para fora! Passou perto, hein? Passa perto por pouco, no pinto, o segundo do Água Santa! É o Água Santa partindo para cima, Água Santa que, quando enfrentou os gigantes do futebol paulista, Santos, Corinthians e Palmeiras, conseguiu um empate contra o Santos, e perdeu para o Corinthians e para o Palmeiras, mas, tirando o Palmeiras, quando o Palmeiras na fase estava boa, mas o Palmeiras é o melhor time, né? Agora contra o Corinthians e contra o Santos, foi bem no comecinho do campeonato, o Água Santa aí não tinha se encontrado, ali na formação do elenco, olha o Kadir recuperando bem, essa bola deu opção lá na esquerda, Bela bola na movimentação, Lucas Tocantins levou, olha o Mezenga, olha o gol! Gol! No Água Santa! Para fazer o segundo no contra-ataque perfeito, e é dele, do artilheiro, Bruno Mezenga para o fundo do gol! A jogada que começou com a bela interceptação do Kadir, abriu para o Lucas Tocantins, que viu o Mezenga pedindo pela meia, ele chegou fechando para mandar para o fundo do gol, é, o Água Santa novamente em vantagem no placar, E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, Rodrigo M18 você tem São Paulo 1, Água Santa 2, e o São Paulo vai ter que repetir a dose, vai ter que buscar esse empate instantâneo na sequência, Galopo está com ela, segurou dentro da área, chega firme ali a marcação, consegue ali o corte, e é esse canteio, esse canteio para o São Paulo aqui pela esquerda, vem Jackson Mendes na cobrança, mandou lá dentro, corta para ali o goleirão, vamos ver essa sobra, Natan dividiu, segurou, tocou para Nestor, incite o São Paulo, jogada ali na entrada da grande área, toca atrás, caiu o Paulista, ajeitou o Jackson Mendes, clarinhou, limpou dentro da área, e tomatida, carimba a defesa, e corta a zaga da Água Santa, e final de partida, São Paulo 1, Água Santa 2, e o Água Santa está classificado, a semifinal do Campeonato Paulista, para enfrentar o Red Bull Bragantino, é isso aí pessoal, bora acompanhar aí o desenrolar desta partida, para a gente conhecer aí mais um semifinalista, lembrando que hoje ainda teremos Flamengo e Vasco, para você curtir e acompanhar por aqui, tamo junto, amanhã tem Champions League, com Manchester City, Red Bull Labs, Porto e Inter de Milão, também teremos Copa do Brasil, durante a semana, Champions League, Liga Europa, e Libertadores, com Atlético Mineiro e Fortaleza, fechou? Tamo junto, um forte abraço, o canal Rodrigo Ives 8 aqui, o melhor time é o seu.